Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Romanos, capítulo 5, verso 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se aninha a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto amor! Esse amor de Deus por nós é imerecido. Mas Ele é misericordioso, Ele tem um coração tão maravilhoso, que ofereceu o Seu único Filho para nos resgatar. Então, não rejeite o amor de Deus. Pelo contrário, aceite a Jesus Cristo como Seu único Salvador e Senhor da sua vida. Oremos? Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, Doador de toda a vida, obrigada por oferecer a Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Nós é que merecíamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de hoje poder aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal e nos prepararmos para a eternidade na nova terra. Viver eternamente ao Teu lado vai ser maravilhoso. E agradecer pessoalmente pelo sacrifício tão grandioso e cheio de amor, que privilégio. Oramos hoje em nome de Jesus. Amém. Amém.